Grandão Vaqueiro Você é um passado que eu não me orgulho Não venha estragar o meu futuro Tu vai me ver E com alguém no rolê E pra sua surpresa não vai ser você Me assista aí de casa gastando seu 5G Tu vai me ver E com alguém no rolê E pra sua surpresa não vai ser você Me assista aí de casa gastando seu 5G E vai zerar sua história até a lágrima descer Tá se doendo, tá se importando Não era você que tinha me bloqueado Todos os seus planos, tá me cobrando Não tô devendo satisfação de onde eu tô e do que eu tô fazendo Você é um passado que eu não me orgulho Não venha estragar o meu futuro Tu vai me ver E com alguém no rolê E pra sua surpresa não vai ser você Me assista aí de casa gastando seu 5G Tu vai me ver E com alguém no rolê E pra sua surpresa não vai ser você Me assista aí de casa gastando seu 5G E vai zerar sua história até a lágrima descer Até a lágrima descer E aí E aí E aí E aí E aí E aí